Como eu pedi demissão, a minha vida passou a ser estudar, né? Era atividade física e estudar, o que o Evandro sempre falou. Tem que fazer atividade física também, porque corpo sã, mente sã. Eu acordava cedo, volta de umas seis e pouca, e era o dia todo estudando. Enquanto eu tinha disposição, eu estava estudando. Eu sempre estudava duas matérias por dia, uma mais pesada e uma mais leve. E sempre um encontro de cada matéria. E fazia minhas revisões programadas. Eu tinha um esquema de revisão de 24 horas, de 7 dias, de 30 dias. E a cada 30 dias eu ia revisando esses blocos. No fim de semana, redação e simulado. Sempre, sempre, sempre. Legal, deixa eu te fazer uma pergunta. Antes de você vir estudar com a gente, você já estudava em algum lugar? Não. Antes de 2019? Não. Tá, e por que você achava que... Nunca, pra concurso, nunca. Por que você achava que a Polícia Federal era longe, assim, o sonho, né? A maioria das pessoas acham, né? É justamente pelo nível da prova, né? Por ser uma das provas mais difíceis do Brasil, pelo menos, era o que pintava pra mim. E eu não ter conhecido nunca alguém que tenha passado, você acaba desacreditando. Um colega meu estudou pelo Alphacom, eu até tinha pedido o conselho pra ele. Ele passou na PRF. Foi algo também que me deu estalo. Ele fez faculdade junto comigo. Quando eu vi que ele passou, eu falei, pô, se ele passou, eu conheci a capacidade dele. Se é a minha, dá pra mim. E dá pra qualquer um. Quando você começa a estudar, você vê que não é nada do bicho de sete cabeças que o pessoal fala.